Muitas vezes não, eles não são nada do que parecem ser nas redes sociais, nos programas de TV, em cima do palco. Alguns famosos atores, cantores, apresentadores são uma pessoa lá na frente de todo mundo. E são outras pessoas no camarim, nas ruas, nos shoppings, nos aeroportos. Vamos lá, saber quem são os famosos que tem fama de chato, que são antipáticos ou aqueles que são, olha, super legais. Mas curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal, aperta agora no sininho, o Ploto Social começando. Oi gente, seja bem-vindo a mais um vídeo do Ploto Social. Vamos lá, de onde eu tirei essas histórias? Primeiro, meu nome é Rai, eu trabalho com eventos e com famosos há mais de 20 anos e o Ploto Social está pertinho de completar 10. Então, nessa trajetória, eu encontrei, eu vi alguns famosos e separei algumas histórias para contar para você. Tudo pronto? Curtiu o sininho? Vamos começar! Começando pela Sabrina Sato. Em meados de 2018, eu fui a Record quando a Sabrina Sato apresentava o programa da Sabrina. Que era um sucesso no canal do Bispo, muita gente gostava, afinal, Sabrina surgiu no BBB, passou pela turma do Pânico na TV e fez tanto sucesso que ganhou seu próprio programa. Mas lá, participando de uma das gravações, eu vi que Sabrina talvez não fosse tudo aquilo que eu e muita gente imaginava. Quando as câmeras estavam ligadas, que ela chegou do ar, era uma simpatia daquelas que pouca gente no universo tem. E aí, quando dava intervalo, que as câmeras eram desligadas, a gente tentou, por muitas vezes, tirar uma foto com a Sabrina, chegar mais, talvez conseguir um autógrafo, e isso não aconteceu. Não sei se ela estava estressada, se era alguma coisa que estava acontecendo no programa, bom, mas a gente saiu de lá. Sem foto com a Sabrina, sem autógrafo, assim que terminou a gravação, ela foi embora. A gente ficou super chateado, bem ao contrário do que aconteceu comigo com a Xuxa, também lá na Record. Participando do The For Brasil, também em 2018, eu estava lá na plateia com cerca de 800 pessoas. Foi a segunda vez que eu vi a Xuxa Meneghel. E aí, depois de 8 horas de gravação, o Xuxa avisou, vou tirar fotos com todo mundo. E ela realmente tirou. A minha tá aí. Se você quer ver outras fotos minhas com famosos, me siga lá no Instagram, que todas essas histórias eu também conto lá. O segundo nome da lista é o Bruno, que faz dupla com o Marrone. Uma das maiores duplas sertanejas da história da nossa música, e é uma dupla super querida. Mas muita gente sabe que o Bruno já participou de algumas polêmicas. Durante a pandemia, ele foi acusado de tratar muito mal o Marrone. Recentemente, o Marrone precisou passar por uma cirurgia muito séria, quase perdeu a visão. E aí, o Bruno causou muita revolta. Na verdade, ele chegou a dizer no palco que o problema seria maior se ele tivesse ficado doente. Aí não teria show. Muita gente detonou o Bruno. Uma coisa que aconteceu comigo e com a dupla Bruno e Marrone, é que participando de um rodeio aqui no interior de São Paulo, a dupla, segundo as pessoas que estavam organizando o camarim, só iriam e só receberam as pessoas que o contratante do show levou. Pessoas que ganharam concurso de rádio, pessoas que eram superfãs e estavam ali tentando tirar uma foto, ou que foram convidadas pela produção, não. Não tiraram fotos com o Bruno e Marrone. Segundo a produção, que me convidou na época para tirar uma foto com o Bruno e Marrone, o Bruno teria pedido à produção e aos contratantes para só tirar fotos com parentes, prefeitos, deputados, políticos ou amigos do contratante. Ninguém mais. E aí, muita gente saiu super chateada do lugar. Chegando ao número 3, o ator da TV Globo, Caio Blah. Ele namorava, até 2023, a atriz Luísa Raiz, a bamblina de No Rancho Fundo. Vez ou outra, eles dão voltinhas por São Paulo e foi numa dessas voltas que eu encontrei os dois e pedi para tirar essa foto. Pois é, muita gente já encontrou a Luísa Raiz nos lugares e já percebeu que ela é uma simpatia de último nível. Trata todo mundo com super educação, conversa com todo mundo e, pelo contrário, ela quer saber um pouco mais da vida dos fãs, de onde eles são, o que é que eles estão fazendo naquele lugar e linda, linda como sempre. Na época que eu encontrei os dois, Caio Blah namorava a Luísa Raiz. Ele não foi antipático comigo e com ninguém que estava no nosso grupo. Porém, ele ficou bem no cantinho, reservado, não puxou conversa, não quis história. Alguns amigos então me disseram que já trabalharam com o Caio Blah em produções no cinema e também no teatro. E ele é sempre super ultra reservado, que não tem nada de antipático. Tem que ele é quietinho na dele mesmo. E todo mundo me confirmou que a Luísa Raiz é realmente uma espécie em extinção. Aquela artista que realmente quer saber um pouco mais dos fãs. O número 4 já está no andar de cima e eu continuo fã dele. Foi o maior apresentador de todos os tempos da TV brasileira. Mas minha ida ao SBT não foi das melhores. Bom, fui acompanhar a cantora Lady Lu, que era muito sucesso no programa Domingo Legal lá nos anos 90 e anos 2000. Ela foi convidada para participar do programa Silvio Santos. Eu estava lá no camarim do SBT e como muita gente, lá em 2018, queria conhecer, claro, Silvio Santos, o grande mestre da TV brasileira. Mas saí de lá um pouco, um pouco muito decepcionado. Tudo porque lá no auditório do programa Silvio Santos, só mulher pode entrar. No camarim, Silvio Santos já estava na época com quase 90 anos de idade e não recebia pessoas que não fossem os convidados do programa. O Roque foi lá, falou com todo mundo, tratou todo mundo bem e foi em nome do Silvio Santos. E avisou, claro, que o Silvio não visitava mais o camarim dos outros artistas por conta de sua idade. Na época, 88 anos. Eu saí um pouco decepcionado. Como assim? Só mulher pode entrar no camarim? Eu gostaria de, pelo menos, ver, quem sabe tirar uma foto e dar um grande abraço no Silvio Santos. Fiquei um pouco decepcionado, mas vida que segue, ele hoje está no andar de cima e eu continuo fã. Ao contrário do Silvio Santos, quem mora em São Paulo e frequenta baladas, casas de show, é muito fácil encontrar o neto do Silvio, o Tiago Abravanel. E se você encontrá-lo, saiba que ele é um cara de muita simpatia. Certa vez, uma de muitas vezes que encontrei o Tiago Abravanel e pedi para tirar foto, claro, sou super fã dele. Ele sempre foi um cara muito amigável. Uma vez, o telefone falhou na hora que eu ia tirar uma selfie com o Tiago. E ele me abraçou e disse, Rai, calma, eu estou aqui, pode tirar a foto à vontade. Inclusive, tirei uma foto. A primeira ficou legal, mas ele disse, quer tirar outra? E aí, eu fui tirar outra. Tiago Abravanel é um cara que anda pelas ruas de São Paulo, muitas vezes sozinho e ninguém mexe com ele. Curiosidade é que ele disse que, vez ou outra, vai na 25 de março, vai no Braz. E ele brincou certa vez dizendo que, talvez, Silvio Santos, o seu avô ou suas tias não conhecessem nem o Braz. E muito menos a 25 de março. Pode ou não pode? Claro que eu não ia deixar de fora ela, Carolina Dickmann. Bom, se você procurar em todas as listas de famosos antipáticos do Brasil, você vai encontrar a Carolina Dickmann por aí. Ela tem fama de ser antipática nos bastidores da Globo. É uma grande atriz e isso é inquestionável. Mas, segundo alguns camareiros, segundo alguns maquiadores, segundo até Reinaldo Janequini, que trabalhou com ela em sua primeira novela lá da TV Globo, ela era uma atriz insuportável. Naquela época, ele não queria trabalhar com ela. Ela dizia na cara que ele era um modelo, que ele não tinha talento, que ele não tinha chance da TV. E aí, o tempo passou. Diz ele que, com o tempo, se tornou um grande amigo e que ela chegou até a comentar isso. Mas a minha história com Carolina Dickmann é uma história bem particular. Eu sou amigo de Bernardo Langlo, que foi namorado de Glória Maria, que era jornalista da TV Globo. Bernardo, em meados de 2005, morava no mesmo condomínio que a Carolina Dickmann. Certa vez, ele me contou que, por diversas vezes, tentou dar um tchauzinho, tentou receber um oi, quem sabe fazer uma foto. Afinal, Carolina sempre foi considerada uma das mulheres mais lindas da TV brasileira e talentoso. Ele disse que morou ao lado dela por cerca de três anos, mas nunca recebeu um oi de volta, quando passava por ela, nunca recebeu um bom dia. Ela sempre fazia questão de, ó, virar a cara para o outro lado e fingir que não viu ninguém. E aí, pode ou não pode, tratar um fã sem um oi e deixar um vizinho sem um bom dia. Que pena, Carolina. Também nessa linha e amiga da Carolina Dickmann é a Regina Cazé. Dizem que no meio artístico, lá no camarim, é uma pessoa super simpática que faz com que todo mundo se sinta em casa. Mas jornalistas, fofoqueiros, pessoas que trabalham com a imprensa dizem que Regina Cazé é uma pessoa difícil de aturar. Fabiola Hyper, da Record, que é uma amiga super querida, disse-me que certa vez, Regina Cazé foi para uma gravação de um comercial da Caixa Econômica Federal. Estava todo mundo lá esperando ela. Ela chegou, saiu do carro, fez o comercial em uma comunidade, entrou e não falou com ninguém. Foi embora. Mas no ar, é uma pessoa querida. Nos bastidores, é uma pessoa querida. Mas segundo a imprensa, quando está em público, sem amigos, sem câmeras para filmar, é uma pessoa difícil de conviver. Pode ou não pode. Dessa, eu não tenho nem o que falar, eu nunca vi. Outra pessoa que encontrei certa vez em um evento aqui em São Paulo foi a doutora influenciadora e advogada Deolane Bezerra, que até a gravação desse vídeo está presa lá em Pernambuco. Ela estava simplesmente em um evento aqui em São Paulo com pelo menos 12 seguranças. Não era para ninguém chegar perto dela. Eu não entendi. Como assim? Por que tanto segurança? Eu já vi Tiago Abravanel, Luís Arraes, outros famosos andando sozinhos pelas ruas de São Paulo. A Deolane ficou lá no evento por cerca de uma hora e meia, falava apenas com os amigos dela, fazia live, mostrava as seguranças, mas ninguém poderia se aproximar dela, sem autorização dos seguranças ou dela. Eu preferi nem chegar perto. Bem ao contrário da Deolane Bezerra, foi a atriz, uma das maiores da TV brasileira, Renata Sorra, ninguém menos que a Nazaré Tedesco, um grande sucesso de Senhora do Descino, um personagem imortal. E a Renata, para a cultura brasileira, para as nossas novelas, com certeza vai ser durante muito tempo. Tive o prazer de ver a Renata Sorra, sem seguranças, só com uma amiga, passeando na Avenida Paulista em São Paulo, todo mundo de olhão, como assim? Essa é uma deusa da TV brasileira, é uma mestre da TV brasileira, e estava lá, passeando com todo mundo. Claro, as pessoas queriam tirar foto com ela, mas estavam respeitando. Renata, hoje tem mais de 70 anos de idade, e eu fiquei muito feliz em só poder vê-la. eu juro que eu tive muita vontade, mas não pedi foto. E aí, esse vídeo vai ter uma segunda ou terceira parte. Se você tem alguma história, de algum famoso, que te decepcionou, me conta aqui no vídeo, que eu quero saber. Mas se você quer ver as minhas fotos, com os famosos, me segue lá no Instagram, que tem lá a foto com várias outras pessoas, e você também pode conversar comigo por lá. Bloco social, um beijão, tchau, tchau.